2 vezes levou, Soares, vai levando, vai levando, o Muni também tá passando, o Muni também tá passando, vai levando, espera, o que que é isso meu capitão, o que que é isso? Olha o, Soares, Muni, Muni jogador novo do, do Barcelona, pra fazer, pra fazer, pra fazer, e, 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 e que que o Messi vai fazer o, 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 o,